Quanto que você vai gastar pra fazer a primeira compra de peças jeans hoje em dia, tá? 2024 aí atualizado pra vocês. Tudo depende muito de quanto que você quer também gastar, tá pessoal? Não vai falar, ah, vai ser mil, dois mil, três mil, dez mil. Mas assim, quanto que é o mínimo que você precisa, na minha opinião, pra você pelo menos ter um estoquezinho de peças. Não ter problemas. Não ter BO, não ter problemas. Porque assim, porque às vezes você pega, pô, comprei as peças aqui. Ah, comprei poucas desse tamanho, poucas desse. E agora não tô vendendo. A turma tá pedindo outros tamanhos, outros modelos. O que que eu recomendaria pra você, pra você começar? No mínimo, começa com dois mil reais. Ah, é muito? Depende. Dois mil reais você consegue fazer rápido. É um dinheiro que dá pra fazer rápido. Não é impossível fazer esse dinheiro, tá? Por que dois mil reais? Eu recomendaria você comprar mil reais em mercadoria feminina. Na grade feminina. Compra ali, se der pra comprar menos 36, é menor. É melhor. Tipo assim, poucas 36, poucas 38. 40, um pouquinho mais. 42 já começa a aumentar. 4,4 também, 4,6 também. Normalmente as numerações que mais saem. E 48, mais ou menos. Compra também mais ou menos como se fosse um 40. Tanto masculino como feminino. Com dois mil reais você consegue fazer isso. Com dois mil reais você consegue fazer essa compra. Deixar tudo certinho, aliadinho, bonitinho. Pra você começar a vender. Eu começaria com calças mais baratas. A Jumar gosta muito de calça pra trabalhar. Só pra você fazer um giro mais rápido. Quando eu comecei, eu comecei com 3%. Então eu fazia um giro muito rápido ali, tal, na época. Ninguém tinha 3% aqui. Então eu fui vendendo pra caramba. E eu começaria desse jeito, tá? Não tô dizendo que é obrigatório começar desse jeito. Não tô dizendo que é a melhor forma. Não tô dizendo que é o melhor jeito. Mas assim, minha opinião. E eu começaria desse jeito, você entendeu? Agora sim. Pô. Como é que eu vou começar a vender? Isso daí eu vou falar também em um outro vídeo, tá? Se você monta uma loja, se você começa online. Mas se você tá começando com pouco, é porque você já não tem dinheiro pra comprar tanta mercadoria. Não tem tanto dinheiro pra colocar. Se você tem pouco dinheiro, o que você vai fazer? Você não vai montar uma loja. Você pode começar na sua garagem. Pega umas araras, coloca um provador, coloca lá na garagem, abre lá e vai vendendo. Ah, e como é que as pessoas vão ir até minha loja? Vão ir até mim? Ou até minha garagem? Começa pela internet. Internet hoje, se você gastar 10 reais por dia, você alcança muitas pessoas. Principalmente dependendo de como for seu marketing. Então se você utilizar o dinheiro de uma forma sábia na internet, você consegue hoje ter uma lojinha física e falar, não, minha loja fica aqui, tá, 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 é uma casa. Pode entrar, pode ver, tá, 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 bonitinho. Eu comecei na garagem. Mas você também pode entregar. No conforto da casa, ninguém vai ver sua garagem. Pô, às vezes minha garagem é muito feia. Pode entregar. Fala pro pessoal, ó, a calça é X valor. Onde você mora? Ah, eu moro em X lugar, que dá pra você filtrar hoje as pessoas que você quer alcançar na internet. Eu moro em X lugar. Tá bom. É 10 reais pra me levar até você. Eu levo pra você, você experimenta. Ah, daí você me fala, ah, eu não tenho carro pra levar. Não tem problema, chama o motoboy. Pergunta o motoboy, quanto você cobra pra ir lá, esperar a pessoa experimentar. Ah, eu cobro X valor. Você passa pra pessoa, se a pessoa quiser, ela vai pagar. Se ela não quiser, ela não vai pagar. É bem simples, tá, pessoal? Então, eu começaria desse jeito. 2 mil reais, calça masculina e feminina. Foca mais nas numerações 42, 44, 46. As outras pegam menos. Faria mais ou menos desse jeito. Seria, minha opinião, seria a melhor forma. É do jeito que eu comecei. Tá, é do jeito que eu comecei. Agora, pô, como é que eu acho fornecedores? Ou outras dicas que você possa me passar? Ideias, tudo mais? O que eu posso fazer? Clica aqui embaixo, link da descrição. Tem o meu contato, tem o site, tem tudo que você imaginar. Entre em contato com a gente que a gente vai te ajudar. Beleza? Eu acho que é isso. Não tem muito que eu posso te falar sobre essa parte. Acho que eu falei mais o mais importante pra você começar. Que é a internet e as numerações que você tem que começar a vender. E trabalhar com entregas. Fechou? Tamo junto. Vamos que vamos. Até a próxima.